Boa tarde Nelson, boa tarde a todos. Hoje a nossa equipe está visitando o cemitério da Morada Nova, um lugar que antes era esquecido pela antiga gestão, que não fazia caso de cuidar do cemitério, da estrutura física, uma falta de desrespeito com as pessoas que já partiram e durante muitas vezes, durante todo o mandato do ex-prefeito, nós viemos várias vezes aqui, através de denúncias, mostrar a triste realidade. Mas hoje as coisas mudaram. O cemitério da Morada Nova, e não só o daqui está passando por uma mudança geral na estrutura física, a pintura, a limpeza, enfim, todas as áreas, tudo que diz respeito à limpeza da estrutura física está sendo feito. Eu estou aqui com o seu Adhemar, que é responsável pela limpeza, seu Adhemar. Boa tarde, hoje a realidade é outra. Como é que foi que o senhor encontrou aqui o cemitério e o que está sendo feito desde o começo da gestão do atual prefeito para mudar a realidade daqui? Boa tarde, esse eclês e todas as pessoas que estão vindo, nos ouvindo. O cemitério da Morada Nova, quando nós encontramos, o prefeito Zezio, nós encontramos um verdadeiro abandono. Era uma mata. Entrei com a minha equipe de trabalhador, limpamos todos os matos, botando para fora. Hoje nós estamos entrando agora na pintura. Estamos pintando todinha a parte de dentro, todinha a parte de fora. Agora, este foi o cemitério central de Santa Helena. Era, foi outro abandono, quando eu fui sepultar um amigo nosso, chamado Damascena, nós chegamos lá, filmamos. Era uma coisa mais horrível do mundo, uma mata. Aí eu falei ao prefeito Zezio, Zezio Zapadema, tomou a Moravidência, um prefeito que se preocupa com a população. É um prefeito que veio para ficar. Tem pessoas ainda que falam, mas o prefeito Zezio é um prefeito que é fora de sério. Hoje, do cemitério central, hoje eu limpei todinho. Já está todo pintado, já está todo no ponto. Já queria o cascalho todinho que tinha de dentro, ali no mato, queria o cascalho, os tijolos, tirando tudo de dentro. Aí eu parti para o cemitério do São Roque, outro abandono, limpei todinho, está todo limpinho. Já vou partir de quinta-feira, já vou entrar em pintura. O cemitério do Rosário, cheguei lá, eu não sou nem onde era o cemitério do Rosário. Foi preciso, nós abrimos uma estrada, abrimos uma estrada, entramos no cemitério do Rosário. Aí o Rosário era uma mata, aí tiramos essa mata todinha de dentro. Aí eu entrei com o pessoal com a roçadeira, Rosário, botamos todinho para fora. Hoje o pessoal diz, a Padre Mago, hoje é outra realidade. Eles impretavam e tocavam fogo. Era uma coisa triste. As cruzes que eram de pau, tudo em queimavam. Aí eu estava todo limpo. Cemitério do São Francisco, foi a mesma coisa que eu cheguei. Meu Deus do céu, este é um cemitério. Eles impretavam, o pessoal chegava para a Padre Mago, eles impretavam e tocaram fogo. Eu fui com a minha equipe trabalhador, roçamos todinho, metemos roçadeira, está todinho limpinho, que é uma beleza. O último cemitério que nós estamos fazendo limpeza hoje, que eu mandei fazer, é o cemitério do Mucambo. Já mandei César de queimada com outra equipe limpar. Agora nós estamos na parte final, o que? De pintura, que o prefeito já viu, é empenhado. Eu quero tudo limpo e tudo pintado. Este é um prefeito que se preocupa com a população. Se o prefeito é com os vítimos queridos, não é a pessoa porque já morreu, é que a gente abandona. Não, senhor. Essa hora é que a gente tem que zelar para o cemitério, ver os seus vítimos queridos, as pessoas, acender suas velas, ver fazer suas orações. Pois, então, aí eles vão encontrar hoje uma diferença muito grande do prefeito atual para o prefeito presente, que é o Zé Zidoneda. Inclusive, dia 2 de novembro, agora é dia de finados, os cemitérios de Santa Helena vão estar limpos, pintados e bem estruturados para receber os familiares. Muito bem, todo para receber os seus familiares, todo mundo pode vir e vão ver, vão olhar com outros olhos. Este é o prefeito Zé Zildo, com uma equipe trabalhadora que ele tem, é o Ademar, que é uma pessoa que sempre se preocupa com limpeza. Cemitério, é a cidade, tudo eu me preocupo com limpeza, porque eu tenho o prefeito Zé Zildo, a gente tem contato todo dia. Se o Ademar, faça o seu trabalho, eu quero ver limpeza. E o Nilempeza, falou Nilempeza, tem que falar comigo, eu gosto de limpeza e o prefeito Zé Zildo me dá todo o apoio. Então, Cris, o que eu quero dizer para o povo de Santa Helena? Confie no prefeito Zé Zildo que melhores coisas vêm. Esse 2017 nós estamos passando por uma crise, mas em 2018 eu sei que vamos ter coisas melhores, em nome de Jesus. Obrigada, seu Ademar. Leice Ferreira, Pará TV, Rio Turiaçu. Música Música Música